Morte de sete sílabas, cinco minutos para Rogério Menezes e Nonato Costa, que diz o seguinte O que seria de mim se não fosse a cantoria? O que seria de mim se não fosse a cantoria? Vamos aplaudir os dois rapazes que merecem O rap é a esmola que de Cristo tem sabor A poesia e uma flor, o rap é a minha escola Sem essa minha viola eu seria uma moia fria Sem o pão de cada dia, sem carne, leite e pudim E o que seria de mim se não fosse a cantoria? Eu conduz esse instrumento só porque lhe dou valor E dá arte de cantador, eu bebo e me alimento Eu não tenho apartamento, mas tenho uma moradia Preste usar periferia, mas nem acho a vida ruim E o que seria de mim se não fosse a cantoria? Vivo cantando a hora, rapaz, o ecossistema Cada verso é um poema que a alma sacode fora Com essa minha voz sonora eu vivo de alegria Caruaru não me envia, se eu não cantasse assim O que seria de mim se não fosse a cantoria? Eu mesmo não me atravesso, sou visto por cada qual Pra cantar no festival, em cantoria e em congresso As nove horas começo, expandi a melodia E a noite de poesia, uma e meia chega ao fim E o que seria de mim se não fosse a cantoria? A rosa do meu terreiro, do puma da minha vida Sem essa rosa querida, qual seria meu roteiro? Talvez fosse um seresteiro, prendendo seu veja fria Talvez eu até morria, tocando num bandolinho O que seria de mim se não fosse a cantoria? Oh meu Deus, muito obrigado por ter me feito poeta Minha vivência completa com a viola ao meu lado Já conheço deputado, presidente, boia fria Do Pernambuco a Bahia, daqui a Belo Jardim E o que seria de mim se não fosse a cantoria? A poesia sagrada é dado que Deus me deu Minha alma recebeu essa tarde iluminada Talvez eu tenha enxada se não fosse a poesia Ou sofresse todo dia com um patrão ingrato e ruim O que seria de mim se não fosse a cantoria? Eu mesmo me locomovo cantando novos assuntos Que dois cantadores juntos bastante agradam o povo Um mais velho, outro mais novo Um esquenta, um outro esfria Um é guiado, outro guia Um é início, outro é fim E o que seria de mim se não fosse a cantoria? Hoje eu vivo passeando pelo caminho da vida Com uma viola despida e o meu pão está sobrando Sou muito feliz cantando com o Pernambuco e Zé Maria Com eles eu ventania, com o ouro e pedra murim E o que seria de mim se não fosse a cantoria? Nessa arte eu tenho fé Bebendo, fumo, cigarro Tem horas que ando a carro e horas que ando de pé Hoje moro em São José É o berço da poesia Lá o povo em mim confia De patos, aí tá, petim E o que seria de mim se não fosse a cantoria? A poesia pra gente é a mesa e é o leito É o sonho mais perfeito que vive sempre presente Deus me deu eternamente o presente que eu queria Se negou a melodia, dobrou no verso, não viu Quem seria de mim se não fosse a cantoria? Se eu gritar, Deus me acuda Vem verso de toda pátria Se eu não mudar pra arte, a arte pra mim não muda Na terra o povo me ajuda No céu Jesus me auxilia Expluto o canto hoje em dia Igual entre um estupinho Que seria de mim se não fosse a cantoria? Olha aí, a grande dupla Rogério Menezes e Donato Costa A revelação da nova geração dos cantadores É isso É isso É isso